Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, pente com o Lima Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, mais tarde, tem balada, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, pular, que hoje vai rolar Tameriga, mais trato da balada Quero ver com você na madrugada da nossa Dona Que hoje vai rolar o... Putado Lima e você Putado Lima e você Putado Limão e você Veja o vídeo Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Vem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o sol E hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga, mais tarde, vou adorar Vão nessa gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Pela Gata me liga, mais tarde tem balada Gata me liga O que é isso?